Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sagitarianos e sagitarianos, quero com o quarto lugar na semana, gratidão para vocês existirem. Como a grande maioria de vocês já sabe, essa leitura muito me interessa, afinal eu tenho a lua e mais dois outros aspectos em sagitário, então bora lá, que eu também estou tão curioso quanto você. Para aqueles e aquelas de vocês que ainda não me conhecem, eu sou o Felipe Santa, terapeuta, mestre, facilitador, quântico integrativo e oraculista, sou o fundador e realizador aqui do Espaço Gratidão. Estraga a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de sagitário, lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai ressonar com todos, nem tudo vai ressonar na sua energia, pega para você somente o que é seu e assista também o seu signo ascendente, o signo lunar aqui no Espaço, afinal as leituras estão destinadas a quem possui só, lua, ascendente, vênus, março, mercúrio e júpiter no signo de sagitário, ok? Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de sagitário, ou se você está aqui para saber de um sagitário ou de uma sagitária, posso sim estar falando com vocês, ok? Querida dada uma infinita de luz, deixe seu like, inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho, a interação de vocês é muito importante, uma para a gente conseguir alcançar cada vez mais pessoas com essas mensagens, portafé, esperança, luz, amor, pastura e prosperidade. E outra, né, pra quê? Porque agora a ordem das postagens é de acordo com a interação de cada signo, ok? Querida dada uma infinita de luz, o Scredo está aqui com a gente, se ele quiser trazer uma mensagem ele vai trazer. E um outro detalhe, né, me segue lá no Instagram, arroba felipe santo, oraculista, lembrando que tem promoção essa semana é em função do dia da mulher, ok? Vamos lá, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve todo o povo ciganos, salve ciganos e ciganas, salve Santa Saracália, ô, tchau, oriô, salve ciganos, pablo, salve, salve todo o povo do oriente, o povo da boa sorte, o povo da boa esperança, ciganos e ciganas, Santa Saracália, quais são as energias possíveis de acontecimentos, orientações, direcionamentos para sagitarianos e sagitarianas nos próximos dias, o que eles podem esperar, o que eles precisam saber, e o que eles precisam fazer. A montanha, a lua, uau, a aliança, uau, que isso, gratidão, universo, o caixão, a raposa, não, raposa não, as cartas, parecia uma raposa, as cartas, o cigano, o urso, a árvore, e a foice, queridas almas, entre dentro de lua, gratidão, universo, amei já essa energia, centro da leitura de sagitário, as cartas, né, centro da leitura de sagitário, comunicações, mensagens, notícias, né, informações, tá, o 27 é um 2 mais 7 dá 9, 9 nós estamos falando de uma conclusão de ciclo, de uma transformação, né, lembrando que tudo que acaba, acaba para um outro aspecto, uma outra energia, um outro momento, uma outra situação, começar. Então, né, tudo acaba para que algo novo comece. Então, pega essa visão aqui, sete de espadas, presta atenção nas informações, nos sinais, prestem atenção aí, né, na ganância, presta atenção na cautela excessiva, presta atenção em todas essas questões, tá legal? Nós temos aqui a montanha, a lua e a aliança. Nós temos o caixão, as cartas e aqui o cigano, tá, nós temos o urso, a árvore e a foice. Então, presta atenção porque nós temos mensagens muito, muito positivas, muito interessantes aqui. A montanha fala o quê? Fala de alguns obstáculos, alguns desafios, né, e fala de superação. Então, eu vejo para alguns aqui recebendo notícias da justiça, algum comunicado da justiça, para outras pessoas que estão passando por uma determinada dificuldade, alguma comunicação, né, alguma informação que chega te ajudando a superar essa situação. Eu vejo um desafio sendo superado por Sagitário nesses próximos dias. Tem um presente do universo, uma nova fase. A lua fala de você prestar atenção na sua intenção, fala de você deixar para trás ressentimentos, mágoas, rancores, fala de uma nova fase se iniciando, mesmo porque nós temos o caixão aqui, que nós estamos falando de uma nova fase de transformação. Um ciclo se encerra para que um outro, muito melhor, muito mais incrível, muito mais interessante, se inicie. Afinal, o caixão, ele tem como referência serológica o nove de ouro. E o nove de ouro é o quê? É recompensa, é o ganho, é a meritocracia. O oito é prosperidade, né? Então, o caixão não é de todo ruim. Aqui, o que está dizendo é que um ciclo de desafio, um ciclo de dificuldade, se fecha, se acaba através de uma nova fase, através de uma nova energia que chega no campo aí de Sagitário. Lembrando vocês que, aqui, ó, a lua é um 32, que dá 5. A montanha é um 21, que dá 3. 3 é comunicação, é criatividade, é expansão. E aqui nós temos um oito de pau. Algo que você supera de maneira extraordinária. Algo que você supera de maneira surpreendente. Estamos falando de movimentos rápidos aí para soluções na sua vida. Estamos falando de comunicação. Estamos falando de surpresas. Estamos falando, inclusive, até de movimentação aí, de deslocamento para alguns, tá? Aqui, eu vejo aqui, na energia de Sagitário, uma nova fase, né? Junto de um outro alguém, tá? Uma aliança sendo solidificada. E aqui, uma comunicação. Pode ser que alguém, né? Surja na sua vida, tá? Para quem já tem um relacionamento, pode ser que essa pessoa, né? Te peça em noivada, te peça em casamento, né? Queira algo sério, te peça em namoro definitivamente, queira algo sério, para quem está solteiro, eu vejo uma nova fase junto com uma outra pessoa que, né, vem aqui numa energia de relacionamento sério, né? Numa energia de relacionamento sólido. Para um, como nós estamos falando de aliança, aliança, ela também é um impulso inicial. E olha que é assim, aqui o cigano, né? O homem. E a aliança é um ai de copas e um ai de pau. Nós estamos falando de algo que inicia na vida de sagitário. Pode ser um novo amor, pode ser um novo trabalho, pode ser uma nova atividade, uma nova maneira de ver a si mesmo, de ver ao mundo, de ver aos outros, né? Através de um impulso inicial, uma grande transformação. Algo que vai deixar o sagitário muito, muito, muito empolgado, empolgada com essa, né, consolidação. Podemos estar falando da questão profissional. Podemos estar falando de uma nova fase, onde uma outra pessoa, né, convida você para fazer uma parceria, né? Ou de repente, comunica aí o desejo, né, de fazer uma sociedade com você. Qualquer coisa desse tipo. O caixão aqui, né, com a árvore, eu vejo uma transformação que traz aí uma colheita, que traz a criação de raiz profunda. Eu vejo aqui, para muitos e muitas de vocês, uma transformação que traz abundância, que traz colheita, né? Uma transformação, inclusive, até dentro do campo familiar. Tem uma comunicação de uma mãe, né? Ou de um pai, que é muito forte. Nós estamos falando de uma comunicação que traz força e poder para sagitário, né? Lembre-se, preste atenção nas suas escolhas. Aqui nós temos, mais uma vez, a transformação, que é o número cinco, né? Nós temos uma conclusão de ciclo. E aqui nós temos uma informação. E aqui, ó, é uma mensagem que alguém traz para você, tá? Presta atenção, porque alguém traz, né? Aqui, de repente, nós podemos estar falando até do fim de um silêncio, né? Do fim de um silêncio, de você conseguindo alcançar o seu objetivo. A carta com a foice é o que eu estou falando para você. Tem uma comunicação que traz uma colheita, né? Uma comunicação, né? Que traz uma colheita aqui relacionada a uma outra pessoa. Pode ser da sua família, pode ser o seu cônjuge, a sua cônjuge, pode ser do seu relacionamento. Mas nós estamos aqui falando de uma comunicação e uma colheita de uma pessoa que traz uma energia de raízes profundas, de estabilidade, de abundância, né? De frutos. Eu vejo aqui Sagitário colhendo frutos. Eu vejo Sagitário aqui, inclusive, até, inclusive, Sagitário começando algo aí que traz muita prosperidade, muita solidez, né? O Sete de Copas, a gente fala muito também sobre Sagitário indeciso sobre algumas coisas, precisando fazer algumas escolhas, tá legal? Aqui eu vejo alguns obstáculos, uma nova fase chegando, né? Saindo dessa energia aqui. Para alguns aí, ó, alguém que estava falando assim, poxa, esse relacionamento não chove no molho, não sai dessa mermice. E aí você tendo dificuldade e, de repente, uma nova fase onde a parceria é firmada. De repente, um processo na justiça que estava estagnado vem uma nova fase aqui e um acordo para você. Confie na espiritualidade. A espiritualidade está do seu lado, né? Eu vejo uma comunicação aqui, onde há necessidade de você deixar ressentimento, uma água para trás, para começar algo que traz uma transformação, que traz um impulso, que traz aí uma empolgação, um entusiasmo, tá? Então, presta atenção nessa energia. Eu vejo, inclusive, aqui, ó, é o fim, realmente, de um silêncio, de uma outra pessoa na sua vida, tá? Nós estamos falando aqui de um... Podemos estar falando de alguém finalizando um ciclo com você? Podemos estar falando de alguém finalizando um ciclo com você também, tá? Mas, aqui, eu sinto muito mais a energia do fim do silêncio. Aqui, eu vejo que um ciclo se encerra, uma transformação acontece, uma comunicação chega, uma mensagem chega para você de uma outra pessoa. Pode ser essa pessoa que você gosta, né? Mas, aqui, eu vejo que essa pessoa, né, traz uma comunicação de ação, querendo agir, querendo fazer algo acontecer, tá? E, principalmente, algo trazendo uma notícia aí de algo que vai trazer uma alegria, uma felicidade muito grande para o seu coração. Aqui, a necessidade de você reconhecer sua força, seu tamanho, tá? Aqui, a necessidade de você deixar alguns cards para trás, né? Fazer algumas escolhas aí, pensando somente no momento presente, no momento agora, e não ficar pensando no passado, porque nós temos aqui uma energia de você muito empoderado, muito empoderada. Nós estamos falando de colheita, de abundância, né? Aqui, nós temos apoio. Nós estamos falando de uma energia de você precisando escolher entre deixar um fardo, uma bagagem emocional, uma bagagem mental para trás, fazer uma escolha para que você comece algo novo que traz prosperidade, que traz solidez, que traz aí a durabilidade. Aqui, nós estamos falando de alguns conflitos, de alguns desafios, né? Chegando ao fim, através da sua força. Eu vejo você se livrando de um grande fardo, eu vejo você realmente se empoderando através do fim de um obstáculo, né? De uma comunicação, de um movimento. Nós estamos falando de, aqui, algo concluindo ou se transformando de maneira surpreendente. Tanto que, nós temos uma nova fase aqui, presta atenção na sua intenção, né? Nós podemos estar falando de romance também. Nós estamos falando do universo fazendo de presente para você uma mensagem de bons frutos, de colheita, de abundância. Uma mensagem também que exige de você aí para alcançar essa abundância, essa colheita, né? Nós estamos falando aqui de você deixar magas para trás, tomar cuidado com as costelas excessivas e tomar cuidado para não se assabotar e fazer as suas coisas saírem da indecisão. Existe algo que traz aqui prosperidade, frutos, né? Existe algo aqui que traz para Sagitário, né? Uma colheita, uma abundância muito grande. Aqui nós estamos falando de uma aliança, uma parceria com uma outra pessoa. Para muitos aí é uma parceria amorosa que vem como colheita. Eu vejo vocês construindo algo muito sólido, muito próspero, junto um do outro. Que legal, que energia linda, maravilhosa. Vamos ver o que mais que tem aqui, né? Para Sagitarianos e Sagitarianas. Energia no campo profissional, financeiro e material de Sagitarianos e Sagitarianas. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande Espírito Criador, divina presença, eu sou Deus Deusa. Salve o tarot de High the Weight. Energia no campo profissional, financeiro e material de Sagitarianos. O universo, o que vocês têm a trazer aqui de informação para Sagitarianos nos próximos dias relacionados ao campo profissional, financeiro e material. Salve o universo, salve a luz, salve o amor. Salve o grande Espírito Criador. Quatro de espadas, sete de espadas. É hora de você tirar um tempo para você, pensar, relaxar. É hora de você, Sagitariano, Sagitariana, tirar um tempo para você, descansar um pouco, meditar por causa de algo aí que pode vir a te sabotar por causa de uma ganância. Para de ficar olhando, para de ficar olhando o gordo mesmo, aquela coisa querendo tudo, ganância. Aqui, nós estamos falando, inclusive, na parte profissional, financeiro e material, da necessidade de Sagitaria descansar para não se auto-sabotar, para não perder aí uma oportunidade de receber uma recompensa, para não perder uma oportunidade de receber um ganho. Nós estamos falando aqui de você, de repente, exalto e precisando descansar para que você não se auto-sabote, para que você não caia nas armadilhas da exalção realmente, de fato. energia para Sagittário, Ai de Pau, 10 de ouro e Cavaleiro de Ouro. Sagitarianos e Sagitarianos, nós estamos falando de algo que vem aí de maneira surpreendente, nós estamos falando do impulso inicial, de algo que traz uma transformação, de você iniciando algo, que traz divulgação, traz entusiasmo, que te leva a uma realização. Eu vejo aqui, Ai de Pau, um impulso inicial em direção à prosperidade, verdadeira, ao seu 10 de ouro, a uma realização pessoal, algo que você vem buscando há muito tempo, vem esperando há muito tempo, chegando na sua vida, acontecendo na sua vida. Presta atenção nessa energia, porque está demorando, mas se você seguir as orientações, as coisas tendem a acontecer mais rápido. Eu vejo algo material vindo até você, chegando até você. Resiliência. Eu vejo vocês aqui na defensiva, olha aqui a lua aqui, eu vejo vocês na defensiva, prestem atenção, eu vejo aqui vocês criando barreiras, eu vejo aqui que você, de repente, aí, que defendendo demais, defenda assim os seus valores, põe a mão na massa, mas sim a resiliência, aprenda a observar as coisas, presta atenção na sua intuição, presta atenção se o que está fazendo com que você fique na defensiva dentro desse campo na sua vida não são seus medos, seus traumas, as coisas, as energias que estão impregnadas, memórias que estão impregnadas no seu inconsciente, é hora de buscar autoconhecimento, é hora de olhar para si, para que você consiga fazer boas escolhas e aceitar aquilo que vem para você de merecimento, porque está chegando aí uma oportunidade de construção, está chegando uma oportunidade de você cocriar uma nova realidade depois de uma torre, depois de algo que foi desconstruído, é o fim de um tempo muito desafiador e os anjos tocando a trombeta para você voltar à vida, é hora de tomar a atitude, colocar fim naquilo que precisa colocar e bora ser feliz, vamos lá, vamos entender aqui, eu vejo realização, não necessariamente dinheiro, mas eu vejo você realizando algo, ou no campo profissional, ou no financeiro, ou no material, Tarot dos Anjos, Salve Arcante Raniel, Salve Anjos Arcante Terapia de Querubim, Dirigentes e Conselheiros, Elementos e Elementais, Sagitarianos e Sagitarianos, o que eles precisam, o que eles podem esperar no campo afetivo, amoroso, sentimental, Sagitarianos e Sagitarianas, Salve Universo, Salve Alois, Salve Amor, Energia no campo afetivo, amoroso, sentimental, de Sagitarianos e Sagitarianas para os próximos dias, o que vocês têm para Sagitarianos e Sagitarianas do Universo, qual é a energia disponível, Salve Universo, Salve Alois, Salve o Amor, Salve o Grande Espírito Criador, Divina Presença eu sou, Deus, Deusa, 9 de Águas, 7 de Água, eu vejo você realizando um sonho, eu vejo uma oportunidade de você alcançar uma felicidade muito grande, de você começar algo muito próspero, tá? Eu vejo aqui uma oportunidade de realizar um sonho na sua vida afetiva amorosa, tá? Mas eu vejo você ao mesmo tempo aqui indecido, eu vejo você precisando fazer algumas escolhas, eu vejo você precisando fazer alguns movimentos, eu vejo que você precisa escolher começar, olha a Imperatriz aqui, tem muita prosperidade aí, algo novo nascendo na vida de Sagittário, aqui, 9 de Copas, seu desejo torna-se realidade, as preocupações desaparecem, amor pela vida, 7 de Água, uma decisão complexa, necessidade de investigar, pare de adiar, é aqui, eu vejo o movimento acontecendo, eu vejo você serão colocados numa situação, né, onde você precisará fazer uma escolha, ou você mesmo se colocando numa situação onde você precisa fazer uma escolha para que você realize um desejo, para que você realize um sonho, porque eu vejo você começando algo aqui muito próximo, muito duradouro, muito sólido na tua vida afetiva, amorosa, sentimental, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu desejo, seu sonho, se você já está numa relação, eu vejo essa relação avançando, você conquistando, você realizando algo junto, mas escolhas precisam ser feitas, se você está solteiro, eu vejo você de repente, e o seu desejo, o seu sonho é encontrar um amor, é realmente viver uma história de amor de verdade, eu vejo essa oportunidade surgindo, né, e é uma escolha precisa ser feita, para quem aqui está esperando o ser de luz ou a ser de luz voltar, eu vejo que há possibilidade de um retorno, mas eu vejo você indeciso se você aceita ou não essa oportunidade, essa energia na sua vida, vamos lá, energia para o coletivo de sagitário, no campo afetivo, amoroso, sentimental, energia, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, aí, aqui nós temos o dois de pau, o ego, né, e o sonhador, que é aqui, nada mais, nada menos do que o louco, tá, e o quarto de terra. Pessoal, vamos lá, vamos lá, aqui, nós estamos falando de uma possível volta do passado ou da necessidade de você, sagitariano, precisar parar de olhar para o passado, tá, eu vejo uma questão de ego aqui, eu vejo uma questão de orgulho, eu vejo um ressentimento, eu vejo aqui um apego, tá, eu vejo muitos de vocês aí apegados ao passado, é hora de se jogar em uma nova energia, de dar um salto de fé em rumo ao novo, rumo a uma nova energia. E aqui, a gente está falando de um passado voltando, é hora de você quebrar o orgulho, ouvir, prestar atenção, ouça o que o outro tem a dizer e analise se vale a pena dar um salto de fé, embora, aqui, para quem está nessa energia aqui, aqui o universo fala sobre sim, dar um salto de fé, apostar nessa relação, desapegar, né, eu vejo, desapegar daquilo que aconteceu, daquilo que foi, eu vejo uma estabilidade, uma base, uma base de sólidos acontecendo, uma perspectiva de futuro muito positiva, muito boa, alguns de vocês até mudando de casa, indo de encontro a esse ser de luz, tá, e eu vejo aqui o ar de fogo, um impulso inicial, e de fato aqui, nós temos o Arcano 20, que é o julgamento, falando aqui, né, de uma reconciliação, falando dos anjos tocando as trombetas aqui, né, tirando você de uma situação aí, onde tem arrependimento, frustração, onde você sente que perdeu, elevando a sua autoestima aí, né, seu poder pessoal, seu poder de atração, né, não fique pensando o pior, acredite, porque tem materialização aqui, nós temos um rei de fogo, pode ser que você esteja lidando aí, com alguém do signo de terra, né, rei de terra, na verdade, né, touro, virgem, capricórnio, e aqui o oito de fogo, nós estamos falando de uma comunicação, então assim, olha pra tudo isso, nós temos uma energia aqui, muito favorável pra você, sagitariano, sagitariana, pra quem aqui, já está numa relação, tá, eu vejo, tá, a necessidade de vocês continuarem avançando, presta atenção na ganância, presta atenção naquilo que é do ego, presta atenção nos orgulhos, pode ser que algumas, algum de vocês estejam tendo uma desavença, é necessário aí, olhar pra tudo isso, conversar, trabalhar essa energia, e dar um solto de pé, ir em direção aos seus sonhos, tá, aqui o ego, falsa sensação de aprisionamento, que está sendo excessivamente focado em coisas materiais, pensamentos negativos, ou baseados no medo, o sonhador, que também é artista de metatron, e eu amo artista de metatron, tanto que eu tenho cubo de metatron, aqui na anúncia, tatuado, um salto de pé, que siga seus sonhos, oportunidades inesperadas, podemos estar falando, inclusive, até de surgir uma oportunidade, afetiva, amorosa, na vida de sagitário, de forma inesperada aí, e a necessidade de você estudar o salto de pé, isso cabe pra aquelas pessoas ali, que não querem o passado de volta, que não querem ali, o velho, querem viver o novo, ou que não vão aceitar, já que você não aceita o passado de volta, caso ele volte, porque há uma possibilidade, é hora de você saltar pra uma nova energia, uma energia que traga mais estabilidade, que traga uma perspectiva melhor de futuro, e aí eu vejo algo iniciando aqui, trazendo transformação, e aqui a renovação, os anjos tocando a trombeta, chamando você de volta à vida, então, pegue essa energia, analisa o que cabe no seu momento atual, e simplesmente, chegou pra consciência, é execução, e bora ser feliz, vamos ver o que as ervas, tem a dizer aos sagitarianos, e sagitarianas, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espirituador, divina presença, eu sou Deus, Deusa, salve toda a igreja grande loja, amor de cura, de paz, e prosperidade, energia das ervas, ervas curadoras, ervas de poder, qual é a erva, e as cores que se manifestam aqui, para sagitarianos, e sagitarianas, salve o universo, salve a luz, salve o amor, vamos lá, energia, ginsengue, tome as rédeas de sua vida, em suas mãos, vença a timidez, o medo, e o excesso de ego, flua para uma nova realidade, caráter e efeito energético, condutor, chacrinha que atua, todos os chacras, utilize todas as cores, quanto mais colorido, você tiver vestido, melhor para trabalhar, todas as energias, nós estamos falando aqui, de vermelho, laranja, amarelo, rosa, verde, azul, azul, índigo, azul, escuro, violeta, roxo, lilás, tá, então pega essa energia para você, bora ser feliz, uma linda e maravilhosa semana, vejo vocês na quinta-feira na live, ou na nossa próxima leitura, tchau, tchau, até a próxima, arroba.